É meus queridos, mano, é o seguinte, tamo de volta com o Manizão Eu ainda não tenho um nome pra essa série, né? Mas se você tem alguma ideia espetacular, comenta aí que depois talvez eu rouba a tua ideia, beleza? Enfim, os takes vocês vão ver agora, mas foi um takezinho que eu gravei em live, tá? Em live, tá? Lá no site roxo, vou deixar o nome aqui, tá? Pra vocês seguirem lá Porque deixando o nome aqui fica mais fácil do YouTube não ferrar o meu vídeo, ok? Então segue lá pra não perder as próximas livezinhas De um Rebocix também tem, tá? E Manizão tá assim mais divertido, que aí dá pra gente poder, né? Vocês sentirem na pele o que é ficar horas e horas minerando Minecraft Porque aqui vocês só vê, né? 15 minutinhos de vídeo É, bem rápido de assistir, né? Pra quem não viu o vídeo, tá? Fiz essa móvel trap aqui com o Lipão Então agora nós tá jogando nela Tá formando XP aqui, eu perdi, acabei de perder um monte de XP, mano Eu vou fazer uns troços aqui em off, eu não vou nem gravar, tá ligado? Então tô formando XP aqui pra poder fazer uns bregonelas Mano, para que é bicho nesse negócio aqui, véi Ah, tem a mesinha de encantamento pra gente poder fazer o... Essa linha de encantamento que eu quero fazer Bota o peixe aqui, ele já vai sumir Já manda o carrinho, bota o carvão aqui O carvão não quer descer porque não tem carrinho Deixa eu pegar o carrinho aqui, ó O carrinho deve tá aqui atrás, aqui, ó O carrinho deve tá aqui em cima, quer ver? Aí eu aperto esse botão aqui, o carrinho volta Ok Já manda o carrinho pra lá agora Não precisa não só de telha de aranha, como também precisa de... Madeira Ih, na real, vou ter que voltar naquela mão pra trepar Porque eu esqueci de pegar o bregonel, viu? Coé, mano? Coé, mano? Pera... Caraca, mano, os caras vêm invadir a área aqui, véi Vou botar aqui provisoriamente Pra gente tentar conseguir um encantamento muito legal Aê! Tá vindo as notinhas de música aqui agora, tá funcionando Durabilidade É, é ótimo Eu vou colocar aqui também, ó Deficiência também é muito bom Durabilidade Eu acho que esse aqui É aquele que faz o bicho pegar fogo, né, mano? Deixa eu fazer um teste aqui pra ver se o... Se o bicho pega fogo mesmo Pega fogo, mano! Pega fogo! Não, porque eu tenho um vincelho pra fazer a Mop Trap É, pô! Tem que esperar os bichos cair agora, mano Pra pegar um XP XP, XP, XP Aí Oxi, que é uma bruxa, mano E aí, creepezada Tá parecendo farm de creep esse negócio aqui, mano? E nem é farm de creep, véi O que que eu vim pegar, mano? Alguém lembra? Eu vim mexer com alguma coisa aqui Não lembro o que que é Calma aí Pegar pá, véi Deixa eu fazer um encantamento pra essa pá aqui Deixa eu pegar aqui, gente Deixa eu ver se eu consigo um encantamento bom nela Ó, eficiência, mano Eficiência seria muito bom, véi Durabilidade Às vezes eu me perco, mano Acho que eu dou uma girada sem querer, tá ligado? Já me perdi, ó Tenho que ir pra esquerda Não era pra direita, não Uma coisa que eu deveria ter feito É nefar isso aqui com bloco Meio bloco, véi Não tinha necessidade de ser com a pá, não, véi Aí eu vou ter um trabalhão aqui pra nada, tá ligado? Que bom que eu vou ter terra, tá ligado? Tô precisando dessas coisas Eu posso fazer um negócio, véi? Eu acho que é isso que eu vou fazer, véi Eu acho que eu vou manter essa ilha aqui Eu vou botar meio bloco, tá ligado? Eu vou manter essa ilha Vou só deixar ela no nível do mar ali, tá ligado? Certinho Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma base aqui, tá ligado? Com separador de itens Mano, eu quero arrumar isso aqui depois Depois vai ficar melhor, tá ligado? Não vai ficar assim não Tá meio zoado Eu vou tirar esse sistema que eu fiz daqui assim, ó E botar lá Agora tá funcionando, tá mal funcionando, tá ligado? Ok, vai ser isso aqui Tá bonito, hein? Tá bonito, hein? Cabe aqui? Cabe sim Tá funcionando a máquina! Salve, meu nome é Jorge Salve, Jorge! Tudo bem com você, meu querido? Então é o seguinte Eu vou trocar esses blocos aqui por madeira Meus queridos, depois de ter quebrado essa paredinha aí Eu acabei a live E agora eu vou continuar a gravação de onde eu parei Ok? O que eu tenho pra fazer aqui É pra continuar o que eu já tinha feito em live, tá? Eu tinha que quebrar essas paradinhas aqui Isso aqui eu fiz tudo em live Como vocês viram aí Deu uma arrumada na fornada Tá tudo funcionando ok Enfim, vamos lá Vamos dar uma dormida aqui rapidão Dormindo, 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 dormindo E vamos atrás de madeira Porque a gente tem que dar uma arrumada nisso aqui E deixar essa sala aqui mais bonita também, ok? Então isso aqui vai ser o objetivo oficial desse vídeo E terminar também Não sei se eu termino em live Eu não sei Eu vou tentar terminar aqui, né? Porque é igual eu comecei Eu tive uma ideia de fazer o... Uma salinha lá com... Com um separador de itens E eu já tenho funil aqui Que sobrou do negócio Já dá pra, eu acho, fazer algumas coisinhas já Acho que eu tenho que pegar mais madeira Pra fazer mais funil Tem ferro aqui Qualquer coisa, se precisar A gente minera também Enfim, mano Estamos aqui já formando as madeirinhas Pra poder adiantar já o processo E vai ser com essa madeira aqui Que a gente vai enfeitar aquele corredorzinho descendo lá Beleza, mano Já temos aqui, ó Três packs E onze de madeira Enfim Vamos voltar lá pra casa E a gente vai ver se dá certo Esses três packs Pra tampar aquele corredor lá Bora ver se vai dar certo as madeirinhas Deu certo, mano Deu certo até agora Sobrou um pack aqui E mais... Vinte e oito Um pack e vinte e oito de madeirinha Enfim Vamos dormir aqui rapidão Vou dar uma ajeitada aqui Já volto com vocês Beleza? Rapidão Vou pegar madeira Senão vai ficar chato Vai ficar repetitivo Deu uma consertada nos beregonelvis aqui Agora tudo novinho Tudo bonito Falta... Eu vou ter que pegar mais diamante Porque acabou-se Eu já fiz tudo bonitinho aqui separadinho Olha isso Que legal A gente coloca os negócios aqui, ó Em quantidade Já vai descer pro carrinho Do carrinho a gente já liga ele O carrinho vai espalhar Quando tiver tudo pronto Vai cair tudo aqui, ó Já pode ver que eu já sei bastante pedra Porque eu peguei bastante pedra também E aqui eu fiz uma separação da mineração, ó Eu vou dar uma minerada aqui rapidão Mano, é chato Quando começa isso aqui, véi Quando começa Deixa eu botar uma tocha na mão Que que aí fica claro, ó Aí fica claro pra nós, ó Maravilha Caraca, que legal, mano Adoro tomar esse susto, véi Quando eu vejo diamante Levar obsidian, né, mano Nunca se sabe, né Nossa, que legal Encontrei outra mineração que eu tinha feito, ó Já vamos aqui, ó Aqui em cima Eu vou lançar aqui os pedregulhos Vou lançar ferro também E aqui embaixo a gente lança os carvones Ok, agora a gente Tique, tique Vamos ver se vai chegar as paradas aqui Ó, tá chegando 18, 19, 20 Ó, os ferros estão chegando agora, ó Nice demais, mano Tá funcionando o negócio Foi tudo, hein, mano Hoje eu vou pegar essas pedras aqui Levar essa picareta pra casa Eu precisar Vou quebrar ela, tá ligado? Não vou quebrar a minha, não Deixa essa minha aqui, quietinha Você que ainda não deixou o like no vídeo Eu estou de olho, hein Olha, chega, mano Pra quem não viu Eu deixei isso aqui tudo plano Em live, tá Voltei E os bichos tem a cera, hein? Eu escuto o bicho, mano Vamos descer aqui logo? Vou deixar aqui Vou deixar ela aqui também Eu tenho que fazer um caminho de trem De um trelozinho de lá da casa até aqui Vai ser da hora, vai ser da hora Vai ser magnífico Vou terminar essa partezinha aqui Vou pegar bastante aqui já Pra adiantar o processo Deixa eu botar essa bordinha aqui assim, ó Talvez fica legal, né? Show de bola Ficou legal Vamos completar aqui agora Uma porta só Porque isso aqui é um depósito, né? O bicho vai cair aqui E lá Vai morrer O separador de rígios vai ficar aqui atrás Porque é um sistema bem grande Eu vou fazer o chão com tijolo de pedra mesmo Com pedra Vou fazer uma porta aqui muito louca Aí, ó Como fica legal Mas tá complicado Eu tô fazendo um time lapse pra vocês Pra ser mais rápido, tá ligado? O que mais? Tá ficando bonitinho Ficou da hora aqui Tem Ah, moleque Ficou bom, hein? Ficou ótimo Tipo umas entradas de ar, tá ligado? Peguei, bolsa de tinta Acho que já dá pra pintar os... Os vrido tudo Todas as redstone que eu tenho direito Vou pegar ferro que já tá bem Pra adiantar os processos Bota pra rodar Ó, já tá chegando aqui, mano Muito rápido, vai Muito rápido Mano, deu o seguinte Eu tô meio burro É... Eu deixei a gravação pausada Esqueci de despausar, né? Da parte da casa até aqui Enfim Eu tô fazendo aqui repetidor... É... Repetidor de redstone Acabei de fazer seis E também fiz algumas tochas de redstone Ai! Sai, capado Que esqueleto até que não neda agora, velho Mano, beleza Tamo aqui Vamos pegar aqui uns quartos que vai faltar Que falta, né? Olha, quartos Eita Sai Eu fiquei olhando pra lava ainda, velho Enfim, mano Isso tá bom 42 quartos tá ótimo É só pra fazer isso aqui Depois eu não vou fazer nada Nenhuma construção de quartos No momento Eu não me pretendo também não Que eu prefiro construir do jeito que eu deixei lá As coisas Madeira e pedra Esse negócio eu acho bonitão, tá ligado? Dois mil anos depois Bom, mano Tá dando mó trabalhão Depois de um bom tempinho A gente já terminou aqui já, beleza? Então o que a gente vai fazer agora? Vou meter aqui, ó Esse aqui é o sistema Agora aqui nesses funis A gente tem que colocar Assim Beleza, ok Agora a gente precisa ir lá na mob trap Rapidinho Pegar alguns itens que tem lá Carne de zumbi tem Que tem Vou ter bastante ouro de aranha, velho Pra já botar pra separar, tá ligado? Depois eu farmo osso Porque agora vai ser meio impossível Então o que vai dar pra definir Vai ser pólvora e Carne podre E ele já vai cair aqui, ó Aqui ela tá Para piscar Vai cair aqui Aqui pode ser pólvora Manos, enfim Dei uma arrumada aqui Dei uma organizada Depois eu vou ter que levar Essas coisas lá pra casa que sobrou Tirar esse baú daqui E dar Fazer uma Uma parada da hora aqui Botar uma árvore Fazer um Deixar um negócio mais bonitinho Dei uma arrumada aqui já Tá tudo bonitão Olha aí você vê Essa salinha Para Manutenção Caso precise, tá ligado? E aqui tá tudo Funcionando A carne podre Tem a pólvora Falta as outras coisas ainda Que depois eu vou ver Aqui é onde vai cair as coisas E vai E vai separando aqui, beleza? E vou dar uma dormida aqui, mano Você tem que arrumar isso aqui, ó Vou fazer essa terra aqui Pra poder marcar Pra ver que os bichos caem Depois eu vou dar um jeitinho Nisso aí Beleza, meus lindos? Enfim Esse vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu Não esquece de deixar seu like, tá? Ó Já tem mais coisa aqui Pra pegar e botar lá Daqui a pouco a gente vai Daqui a pouco eu vou ficar aqui Pra amar os esqueletos Tá tudo nascendo com Cabeça de abóbora Que da hora Ai, que bicho feio Eu vou ter que parar de gravar agora Porque eu preciso fazer uma livezinha Então se você quiser acompanhar a livezinha também Cola lá na Twitch O link tá no primeiro comentário Tá na descrição Não pode estar não Ou é só procurar O Igor BMX Um beijo, meus queridos Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau